Boa noite. Indicadores econômicos nos Estados Unidos e na Europa deixaram as principais bolsas mundiais em direções opostas. Porém, as expectativas em torno da divulgação de dados da China animam os investidores, principalmente para o setor de mineração. Diante disso, Wall Street finalizou em leve alta. A notícia de que o déficit da balança comercial do país fica em US$ 39,7 bilhões em fevereiro penalizou no início da manhã. Porém, após uma segunda leitura, os investidores se animaram com a melhora na venda dos bens de consumo e dos produtos alimentícios. No sentido oposto, os índices europeus terminaram no vermelho. A situação da Grécia está melhor, mas a divulgação de indicadores ruins pesou no desempenho das bolsas europeias. Para Roberto Alain, o momento econômico do velho continente ainda inspira cuidados. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou com valorização de 0,89%. Por aqui, o Ibovespa se atrelou aos Estados Unidos e encerrou com um avanço de 0,25%. O otimismo com a divulgação dos dados da China é positivo para exportação. Com isso, as ações da Vale e MMX encerraram com valorização. Na renda fixa, as projeções de juros embutidas nos certificados de depósito interfinanceiro fecharam com avanço, diante da espera pela reunião do Copom. O DI, com vencimento em janeiro de 2011, apontou taxa anual de 10,56%. No câmbio, a moeda norte-americana fechou com acréscimo de 0,11%, vendida R$ 1,75. E nas commodities, o preço do bairro do petróleo terminou em baixa pelo quinto dia consecutivo no mercado internacional, motivado pela possibilidade de haver excesso de oferta da matéria-prima. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias, seu portal interativo de economia.